Mas enfim, aí eu fiquei na merda. Nisso surge um convite. Ah, vim fazer um musical do Casa de Cazuza. Uma época que o musical não existia. Não existia. Falei, que porra de musical? Tá maluco, né? Até tinha uma... Gostava de musicais. Eu tenho uma interessante, mas tô afim de fazer musical do Cazuza. Sorry, né? Você não quer fazer essa porra. Você pensou em não fazer? Não. Os caras me chamaram umas três vezes. Eu não ia. Eu não quero saber. Até que, porra, deixa eu lá ver qual é. Aí eu fui lá, eu lembro. Cheguei, entrei. Veio as pessoas cantando pra caralho. Eu caí o trem pras estrelas. Que pessoal foda. Cara, quero ficar aqui. Eu vou aprender. E era um elencaço, né? Dessa primeira montagem. É, não. Quando eu cheguei, quando eu cheguei, era um elencaço. Mas não era esse que você conhece. Porque era um elenco ainda com pessoas que saíram pra fazer o Rant. E aí, porra, ali foi muito bom pra mim. Artisticamente mexeu com você quando você viu, né? Aprendi muito. Troquei muito com aquelas pessoas todas. E aí, ali rolou um... Olha, esse cara existe. Plum! E a partir disso, dessa carona, eu consegui lançar o Nem Tão São. Fui. E aí, tudo bem.